VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. Você é inscrito no canal Programador Excel VBA? Meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. No vídeo de hoje, vamos estar tratando do nosso gráfico com hiperlinks com Fiction personalizada com VBA. Então, esse é o nosso gráfico, certo? Temos uma guia aqui, guia Sheets. E temos aqui a mesma lógica da aula passada. Conforme eu mudo o meu cursor sobre a minha célula selecionada, observe que muda meus dados no gráfico. Observe, estou selecionando a linha com os dados da Cláudia, e meu gráfico está mudando conforme os dados da Cláudia. Então, no mesmo raciocínio da aula passada, vamos estar fazendo essa codificação, certo? Vamos estar trabalhando com fórmulas e com a Fiction personalizada aqui com VBA. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou excluir aqui as fórmulas que tem nessa base de dados, e vamos começar basicamente do zero. O que é que, só para vocês compreenderem, meu gráfico, vou selecionar ele aqui, e observe que ele está puxando os dados desta linha aqui, certo? Da linha 23. E esses dados da linha 23 estão vindo, são provenientes da onde? São provenientes aqui, no caso, aqui das células acima. Observe, conforme eu mudo, mudo aqui em cima e mudo aqui embaixo, certo? E os dados acompanham junto. Para que isso aconteça, eu utilizei novamente o índice, combinado com o corresp, e dessa vez, ao invés de eu trabalhar com a função linha, estou trabalhando com a função col, certo? A função coluna. Então, vamos fazer da seguinte forma. Então, vou apagar aqui as fórmulas para a gente fazer junto, certo? Então, eu vou apagar estas fórmulas aqui. Agora, eu percebo que meus dados foram apagados do meu gráfico. Então, vamos trabalhar primeiro com a função índice e vou procurar, certo? Utilizando a função índice, a linha selecionada aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar igual. Índice. Ou seja, o índice vai retornar para mim um valor, certo? No caso, eu vou procurar aqui dentro. Vou selecionar aqui o intervalo e vou pressionar F4 para travar. Ponto e vírgula para passar para o próximo parâmetro. Aqui é a minha matriz tabela, certo? E ele me pergunta qual é a linha. Para eu saber a linha, eu vou utilizar a corresp, certo? Para que eu ache a linha que está o valor. Utilizar a função corresp. E a função corresp me pergunta qual é o valor procurado. O valor procurado que eu vou querer descobrir nessa matriz tabela vai ser exatamente o valor que está aqui, certo? Na célula C9. Então, eu vou selecionar ela. Vou travá-la também. Vou selecionar e pressionar F4 novamente. E agora eu vou passar para o próximo parâmetro, colocando ponto e vírgula. Ele me pergunta quem é a minha matriz procurada. A minha matriz procurada, no caso, vai ser essa coluna aqui novamente, certo? Vou selecionar aqui. Vou pressionar F4. Vou passar para o próximo parâmetro, colocando ponto e vírgula. E ele me pergunta se eu quero uma correspondência exata, é menor ou é maior. Claro que eu quero exata. Então, eu vou dar um clique aqui na primeira opção. Vou fechar a minha função corresp. Ponto e vírgula. E vou voltar agora para a minha função int. Ele me pergunta qual é o número da coluna. Para me saber qual é o número da coluna, e eu quero de forma dinâmica, eu vou utilizar a função col, certo? Col retorna o número da coluna de uma referência. No caso, eu vou deixar em branco. Então, ele vai trazer a coluna que ele está referenciando. Porém, se eu fizer isso, ele não vai me trazer os dados corretos. Então, eu vou colocar menos 2. Ou seja, vai deslocar menos 2 colunas. E fecho o meu parênteses. Só um detalhe. Aqui na minha base do índice, ao invés de ser 12 a ser 21, o correto é de ser 12 até o meu último dado, certo? Pois eu vou arrastar aqui e quero que acompanhe. Então, aqui ao invés de ser um C, é um I, certo? Ou seja, vai pegar toda essa base de dados. E agora, basta eu pressionar Enter. E observe que me trouxe Valéria, certo? Observe que se eu mudar aqui o nome Valéria e botar aqui, por exemplo, Rafael, ele também mudou aqui embaixo, certo? O que é que me resta fazer agora? Como eu selecionei todo esse intervalo aqui e estou procurando aqui dentro e eu deixei dinâmico, certo? Basta eu arrastar para o lado. Observe. Que agora ele acompanha, certo? Então, se eu... Observe que não tem nada hiperlinkado aqui, por enquanto. E observe que se eu vir aqui em Rafael, observe que aqui são os dados de Rafael, certo? Vou só formatar aqui como porcentagem. Observe que a linha do Rafael aqui está com os mesmos dados agora. Se eu mudar agora, por exemplo, para Cláudia. Observe que agora mudou aqui. E observe que os dados estão exatos, certo? Conforme da Cláudia. Então, a nossa fórmula está dinâmica, certo? E o que é que eu faço agora? Eu já tenho o meu gráfico. Só que ao invés de eu ficar fazendo isso daqui, que eu estou fazendo digitando, por exemplo, colocando, por exemplo, agora o Glitz, eu quero que ao selecionar a célula aqui, e ele mude aqui para mim, certo? E para fazer isso, eu vou trabalhar com a... com a Function, certo? Que eu vou criar aqui. Então, vamos fazer isso. Então, vamos criar nossa Function. Então, vamos para o VBE. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com o seu VBE aberto, você clica em Exibir, Project Explorer. Observe que me aparece a Cheats 1, a Cheats 2 e a Cheats 3. Vou arrastar aqui apenas para o lado. E observe que são exatamente as Cheats que eu tenho aqui. Vou clicar em Inserir, Módulo. E vamos criar nossa Function. Ela vai... Vou colocar o nosso Option Explicit, certo? Para me obrigar a declarar minhas variáveis. E vou colocar aqui, Public. Ou seja, vai ser uma... Function Publica. Public. Function. E vou chamar ela de... Vendedor. Não da minha Function. Da minha função que eu estou criando aqui, vai se chamar Vendedor. E o argumento que eu vou passar para ela, é que a variável que eu vou estar criando, vai se chamar RNG, que é a abreviação de Range, certo? E ela vai ser do tipo Range, ou seja, do tipo Intervalo. E observe que eu pressionei o Enter e já me fechou a minha Function com Enter Function. VBA já reconheceu, certo? E o que eu vou passar aqui dentro da minha Function? Eu vou dizer aqui para ela, que a minha Sheet 1... Observe que a minha Sheet 1 é a que eu estou trabalhando. Observe que eu não amarrei a ela... Um nome, certo? E sim, um número. Ou seja, se eu mudar aqui, renomear aqui para outro nome... Nada vai acontecer de errado no meu código. Porém, se eu amarrar... Um nome... Tanto se eu mudar aqui, também vou ter que mudar no código, certo? Então, dessa forma, é muito mais viável. Aqui me permite que eu mude o nome e não tenha que alterar no código. Então, Sheet 1 ponto... Abro o meu ricochete... E eu informo onde vai estar amarrado a minha célula, certo? No caso, vai ser a minha C9. E fecho o meu ricochete. Por que C9? Observe que C9 é onde está o nome, certo? Onde eu coloquei aqui a célula onde eu estou mudando os valores. Conforme eu mudo aqui, ele muda aqui embaixo. Como eu quero que agora ele mude conforme eu selecione a linha aqui... Por isso que eu amarrei a C9. Não vou fazer isso mais manualmente. E a minha C9 vai ser igual a RNG. Certo? Vou apenas colocar a primeira letra maiúscula aqui. E pronto. Agora está criada a minha Function. Agora vamos utilizar ela, certo? Criada a minha Function. Eu vou para aqui a minha célula. E observe que eu tenho esses mesmos nomes aqui. Aqui também, certo? Eu deixei apenas digitados para mostrar para vocês como está funcionando de forma manual. Mas no caso, não precisa que eu tenha digitado esses nomes. Com a fórmula que eu vou utilizar agora, ela encontraria esses nomes, certo? Sem que eu precisasse ter digitado. Então, eu vou utilizar o que aqui? Vou digitar... Vou dizer que aqui é igual. Vou trabalhar com a CERROS. Caso ocorra algum erro. E ele me pergunta qual é o parâmetro. O parâmetro que eu vou trabalhar aqui... Perdão. Primeiro eu vou utilizar o SE. Abro meu parênteses. SE ERROS. Com o parênteses aberto, eu informo que eu vou trabalhar com o hiperlink. E também vou abrir um parênteses. E o local do vínculo vai ser quem? A nossa function. Chamada vendedor. Observe que o VBA já reconheceu ela. O Excel já me trouxe aqui. E ele me pergunta onde está esse valor, certo? No meu caso, o valor está na célula P12. Que é o primeiro valor aqui. Fecho o meu parênteses. Coloco ponto e vírgula. E ele me pergunta qual é o nome amigável. O nome amigável é ele mesmo, certo? Ou seja, vou colocar novamente P12. Fecho o meu primeiro parênteses. E agora o segundo. E agora eu passo para o próximo parâmetro. Se for verdadeiro, vou usar o nosso hiperlink. Utilizo a nossa função de vendedor. E informo onde é que está o nosso valor, certo? Que está em P12. Fecho o meu parênteses. Ponto e vírgula. Novamente, ele me pergunta o nome amigável. Que está em P12. Fecho o meu parênteses. E pressiono o Enter. Observe que eu acabei formando um número acessível de argumentos. Vamos fazer essa correção juntos. Observe que eu tinha esquecido de colocar um parâmetro aqui, certo? Aqui é um P12. Vou colar aqui P12. E vou dar um Enter. Observe que me trouxe o clit. Vou apagar aqui os dados abaixo. E vou arrastar aqui, certo? Observe que agora sim me trouxe exatamente como está aqui. Lembre-se que eu havia dito que não precisava ter digitado aqui os nomes. Só tinha digitado para mostrar para vocês como é que estava funcionando de forma manual. Então observe que a partir do momento agora que eu já seleciono a linha, já me traz os dados correspondentes, certo? Sem mais que eu precise ficar digitando de forma manual aqui o nome do vendedor, certo? Então observe que está funcionando perfeitamente o nosso gráfico agora. Vou só descer um pouco aqui para baixo. E observe que conforme eu seleciono agora a linha, já me traz o vendedor correspondente, a linha selecionada. Sem que eu precise mais ficar digitando. Muito prático, vocês não acham? Muito melhor do que um Dropbox, na minha opinião. Não preciso ficar selecionando com Dropbox. Basta eu passar o cursor do mouse sobre a linha que eu queira. E os dados mudam, certo? Então este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Marque aquele seu amigo que gosta de programar. E até a próxima. Falou! Eu espero que você tenha gostado.